A Comissão Especial da Indústria Naval e Offshore e de Petróleo e Gás realizou audiência pública para ouvir as empresas certificadoras do conteúdo local. A função dessas empresas é checar o cumprimento da política determinada pela Agência Nacional de Petróleo, com o objetivo de aumentar a participação da indústria nacional de forma competitiva nos projetos de exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural. O representante da NSG Consultoria Limitada, Marcos Bassani, disse que quando se pensa no conteúdo nacional, os números chegam a 25% em contratações de bens e serviços no Brasil, conforme resolução da ANP. Já para a indústria naval, que tem uma cadeia produtiva vinculada com serviços, peças e tudo que é relacionado ao segmento, muitas vezes é inviável construir estaleiros, plataformas e navios no país, em função do custo elevado. O ideal seria aumentar o conteúdo local em torno de 40% para garantir a abertura de vagas de trabalho. Para citar o exemplo da indústria naval, a cada profissional empregado na área, quatro empregos são gerados, em áreas ligadas ao setor. Para o representante da RBNA Consultoria, Luiz de Matos, o Estado tem que definir uma estratégia para focar no segmento. O Estado precisa fazer a renúncia fiscal para reduzir os preços, promovendo competitividade e geração de emprego. Isso é um debate que tem que ser levado também a nível nacional. Nós sabemos que no Congresso Nacional está o projeto de lei do conteúdo local sendo debatido. E nós vamos também levar propostas a partir dos trabalhos da comissão. Outra medida que poderia beneficiar o setor no Brasil seria adotar uma lei de proteção, como nos Estados Unidos, que determina o descarte das embarcações depois de 30 anos de funcionamento. O Brasil, para ter qualidade no transporte e na geração de empregos, deveria ter uma lei semelhante à dos americanos, o que serviria para o país também ter uma política de proteção. Os Estados Unidos, que é um país extremamente liberal, ele tem uma legislação chamada Jones Act. E que ali, dentro disso, eles justamente estabelecem a proteção dessa indústria para os americanos. Música Música Legenda Adriana Zanotto